O que é de guarda de Israel e que habita entre os querubins Quando olhares aos altos céus, venhas compaixão em mim Pai, Cristo, quero te servir e a medida que troca em mim Eu me entrego e me derrubo, te amo, te amo Ele vai ao Pai, eu me acharia de mais e mais Tu sabes, Senhor, que Tu és o meu maior avó Fizestes assim, já não vivo eu, mas Tu vive em mim O que manda chuva sobre a terra, que tudo provei para os Teus filhos Quando entregar os Teus ouvidos, ouça por voltar do Teu gemido Te levantitamos sem cessar, Teu fruto não me deixe protestar Por um dia na vida eterna, eu quero Te abraçar Ele vai ao Pai, eu me acharia de mais e mais Tu sabes, Senhor, que Tu és o meu maior avó Fizestes assim, já não vivo eu, mas Tu vive em mim Ele vai ao Pai, eu me acharia de mais e mais Vem cá, deixa você acertar a igreja, vamos ficar Vem cá, deixa você acertar a igreja, vamos ficar Vem cá, deixa eu agradecimento, Ele é o meu eterno Vem cá Eu quero dizer que estou grato a oportunidade de poder estar aqui Eu quero dizer que o importante não é cuidar, mas o importante é eu ir lá no Parque Savói, eu encontrar o Senhor de Rochua Eu ir em Cascavão, eu encontrar o Senhor de Rochua Poder vir aqui também encontrar o Senhor de Rochua Eu, para não ser demorado, eu vou, eu separei o texto aqui de Coríntios É só três versículos Amém Que eu vou ler aqui Soberano e Ibero É, Coríntios capítulo 4 São versículos 16, 17 e 18 Diz assim É por isso que nós não perdemos a coragem E mesmo se em nós o homem exterior se encaminha para a sua ruína O homem interior se renova dia a dia Amém Pois nossas tribulações de um momento são leves com relação ao peso extraordinário da glória eterna que nos prepara Eu creio Nosso objetivo não é o que se vê, mas o que não se vê Amém O que se vê é provisório, mas o que não se vê é eterno Amém Já foi até comentado aqui durante o dia, na análise que a gente foi fazer, sobre esse texto Sobre a importância de você saber que o homem exterior, esse corpo aqui, ele vai se encaminhar um dia para a ruína Mas o homem interior diz que ele se renova dia a dia Amém Amém Mas como que o homem se renova dia a dia? Amém O senhor Irochua falou assim Que era difícil para um homem rico ser salvo Ele disse É muito difícil um homem rico se salvar Mas as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus Amém Eu posso dizer então que o homem pode se renovar, se desapevendo das coisas materiais e se apevendo só nas coisas espirituais Mas eu também posso dizer que não é só isso, as coisas materiais que podem separar o homem de Deus O senhor Irochua falou assim que as coisas que se encaminham o homem são aquelas coisas que entram no homem e vão para o coração Que é ódio, inveja, ganância Isso são coisas não materiais, mas que também podem separar o homem de Deus Então qual que é a melhor forma? Paulo diz assim aqui nesse texto Pois nossas tribulações de um momento são leves com relação ao peso extraordinário de glória que nos preparam Então o objetivo de Paulo não é só as coisas que estão nesse mundo aqui Ele falou assim, a tribulação ela pode vir, mas ela não se compara com a glória que a gente vai ter no futuro Se eu vier aqui 100 anos nessa terra, eu vou ter sofrimento? Vou ter, todo mundo tem, quem serve a Deus e quem não serve Mas quem não serve a Deus é só o homem exterior Ele vai se encaminhar para a ruína Mas aquele que serve a Deus, ele fortalece o homem interior Esse ele vai se renovar dia a dia Eu posso comparar com uma mensagem que teve lá no Parque Salvaí recentemente Que Paulo, ele compara a jornada, essa caminhada, ao atleta Ele diz assim, o atleta ele corre no estádio Ele corre em busca de uma coroa Mas uma coroa perecível Ele falou assim, apesar de todo o treinamento que ele faz É um só que vai alcançar ela Ele falou assim, mas nós, como atleta, nós temos que correr Em busca de uma coroa não corruptível Mas uma incorruptível Ele diz assim, eu corro com o objetivo Eu corro não como se eu estivesse golpeando o vento, golpeando o ar Mas eu golpeio a minha carne Para o homem exterior, ele se encaminhar para a ruína Mas com o homem interior, ele ser glorificado Ele falou assim, eu corro não para eu pregar, pregar E no final eu ser desclassificado, eu ficar de fora Mas eu corro para receber a coroa Amém Amém Que tu seja teu nome Eu quero pedir que vocês vão cantar aqui no amor Quem deu o crédito Eu agradeço a oportunidade Amém Amém Grande Deus Irmãos, é isso mesmo Cada mensagem lida, cada reflexão feita é melhor que a outra Porque a palavra do Senhor em Evoxua se renova a cada manhã Amém 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 Pois depois, dormindo como um rei longo, como o raiz de uma terra serenca, é em devoção ao Salvador. Pois depois, dormindo como um rei longo, como o raiz de uma terra serenca, é em devoção ao Salvador. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é em devoção ao Salvador. Seu pesado, seu adivinho, o rei do homem, homem de dor, ele é apresentado ao trabalho. Pois depois, dormindo como um rei longo, como o raiz de uma terra serenca, é em devoção ao Salvador. Seu povo explodiria o seu rosto, se não tiveram... Irmãos, como disse o irmão Paulo, como comentou o William, que o Senhor em Yeroshua, a cada dia, trabalhe na nossa vida, trabalhe no nosso coração. Que quando nós tocarmos nas vestes do Senhor, que saia a virtude dEle. Amém. E quando nós falarmos com o Senhor, que Ele perceba e diga, alguém está falando comigo. Amém. Alguém me clamou, e o Senhor vai perceber quando nós clamamos de coração. Amém. 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 Quando nós ouvimos a mensagem, e a gente diz, de coração, Senhor, amém. É isso que eu quero para mim. Quero que dê a graça de um nome, né? De exaltar, de uma grandeza. Vem cá, Juliano, o seu agradecimento ao Eterno. Irmãos, olha, logo estaremos, né, encerrando a adoração. Que o Senhor nos tem dado a graça de participar. Ó, chamamos a todos. Amém. Eu agradeci ao Eterno por ter vindo aqui uma vez. O Eterno ter dado a oportunidade de me vir de novo, né? Amém. Acredito que tudo é na direção do Eterno, né? Amém. A minha vida, a vida da minha família, está com a mão do Eterno, né? Amém. E o que Ele permitiu, eu vou sem medo, porque eu creio nele, né? Amém. Ele é quem prepara o Brasil, é o que eu faço. Amém. Senhor, eu já vim aqui e passei uma mensagem, né? Sobre o nosso dever de servir ao Eterno, né? De agradecer o novo Senhor de Eterno e eu queria só dar continuidade a essa mensagem que veio aqui, né? De firmeza de fé. Amém. E de ver que o homem, buscando o Senhor de Eterno, ele tem a recompensa, né? O Senhor de Eterno está vendo, né? O Senhor de Eterno está vendo, né? O Senhor de Eterno está vendo em nossas vidas. Amém. Eu, hoje, na parte da manhã, nós vamos fazer uma visita, né? E aí, eu tive a oportunidade lá e eu comentei sobre o Salmo 81, né? É um Salmo bem conhecido, mas ele tem uma mensagem muito gloriosa, né? Amém. Que o Eterno ali, ele pede uma coisa mínima, né? Para o seu povo, né? O que ele pede naquele texto? Asse o meu povo e escutasse. É verdade. Asse Israel, andasse em meu caminho. Se não andasse em meu Deus. Que coisa simples. Asse o meu povo e escutasse. E estava tudo resolvido, Marcelo. É, realmente. Estava tudo resolvido. Se o povo e escutasse. É uma palavra. A palavra, Senhor, e o Senhor, e o Senhor. Sim, meu Deus. Nós temos a opção, irmãos, de explodar a mensagem de Deus. A gente tem a opção de andar nos caminhos do Senhor, e o Senhor. E aí, continua o texto, né? Eu, de pronta a bateria, os seus inimigos. Não precisa se preocupar com o nosso filho. É verdade. O Eterno se preocuparia com o nosso filho. É, Senhor, e o Senhor. Salmo bem conhecido. Eu nos sentaria consigo mais firme. Eu creio. 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 E o Eterno, ainda, ele traz o banquete para nós, com os melhores. É, mesmo. Irmão Manuel, qual que é a dificuldade, irmão Manuel, de servir ao Senhor e ao Sua, e vir na Lua Nova? Qual que é a dificuldade, Marcelo? Amém. Vai servir ao Senhor e ao Sua, e depois ele faz a nós fazer um banquete. Amém. E nós devemos aproveitar. Amém. Talvez o Eterno, usar a festividade dele, para a gente não sentir, e vai dar uma dúvida. Talvez é esse o motivo do Senhor e ao Sua. Olha, irmão Manuel, uma vez no mês, ele é uma nova. É verdade. Uma vez no mês, ele é uma nova. Ninguém permanecer, ninguém virar de mão vazia. Amém. É grande a mim. Bendito a Deus. Mas essa oferta vai para o Senhor e ao Sua, fala. Vai para nós. A nossa adoração vai para o Senhor e ao Sua, mas o banquete é nosso. Grande. Então, hoje eu digo aqui para os irmãos, sobre aquele texto também, né? Que o Senhor entrega os talentos de prata a cada um, né? Hoje o Senhor e ao Sua entregou para nós o talento de prata para nós, que é o Seu nome e a verdade, né? E aí, o que nós vamos fazer? Vou deixar a reflexão para a igreja, né? Nós vamos fazer como aquele que guardou e perdeu, ou vamos valorizar o que o Eterno deu para nós? Eu, meu filho, Fábio, valorizar o que o Eterno deu para nós, eu prefiro fazer o que o Eterno deu para mim. Eu jamais quero perder, porque aquele que ficou aconfardado, escondeu, dele foi tirado e passado para quem? É verdade. E assim, nós, nós venha, né? Você viu, Senhor, eu juro de todo o coração, né? Amém. E não levando em consideração as nossas vontades, né? Porque as nossas vontades, muitas vezes, é o contrário do Eterno, né? Muitas vezes a gente quer coisas que, às vezes, vai nos prejudicar, que nem uma criança. Muitas vezes, se a gente não examinar a nossa própria vida, nós fazemos que nem criança. A criança pode ter um buraco ali na frente. Às vezes, o pai pega ali na mão, ele se tira, e a criança fica brava. Não, ele chove, chove, e queca ali. Mas o pai não. O pai está vendo que tem um buraco ali na frente. Ele está desviando. Mas muitas vezes a criança não entende. Muitas vezes a criança não tem entendimento. É entender que na frente tem um buraco. E é assim que é a nossa vida no Eterno, né? O Eterno pegando cada vez nas nossas mãos, né? Falando, ó, essa prova aqui, eu vou fazer você passar o preço e o riado aqui, ó. Porque a frente, a dificuldade é maior. E a frente, a dificuldade é maior. E aí, eu falei esse contexto para os irmãos ver melhor, né? Esse mar que eu estou falando, é do povo do Egito, né? O povo de Israel. O grande Eterno. O Eterno estava tirando. O Eterno fez outro trajeto para eles. Porque sabia que se ele fosse para aquele caminho, eles voltaria para trás. É isso, o Eterno. Então, ó, o Eterno, você vê o tamanho da dificuldade. Se ali já for difícil, o Marcelo teve que abrir o mar vermelho, o Eterno teve que agir ali. Imagina o caminho que eles iam passar. Imagina o caminho que eles iam passar. Então, quando acontecer uma prova na nossa vida, vamos não crer que nem o irmão Paulo, né? Ó, Senhor, Tu é quem guia a minha vida, né? Então, se tudo que a gente ia passar por aqui, é por aqui que eu dei a passar. E muitas vezes a gente não precisa pedir para o Eterno na hora a resposta. Mas para frente a gente vai saber o que aconteceu, né? De que ele ia acontecer, né? De que ele ia acontecer, né? De que ele ia acontecer. De que ele ia acontecer. Vou contar um testemunho rápido aqui, sobre um carro que eu comprei, né? Eu comprei do meu tio. E acho que eu cheguei até a contar aqui na igreja, mas acho que todo o pessoal aqui não estava, né? Vou repetir a história, né? E aí eu comprei do meu tio, numa época difícil e tal, para tentar sobreviver e assim foi, né? Eu comprei lá o carro, meu tio, ele mexia com o negócio de juros, né? Ele era mexer com juros, né? De dinheiro, estava provendo que o carro não ia ser parcelado. Mas vamos comprar um pouco. Aí beleza. Aí eu comprei o carro, né? Foi pagante, uma hora apertou, o trem foi se enrolando, a dívida está aumentando. E aí eu falei pra ele assim, meu pai, e agora? O negócio difícil que eu comprei o carro, eu já não tinha... Eu trabalhei naquilo ali, mas aquilo ali não dava renda o suficiente para ele pagar o carro, né? Nem pra mim isso obedece. Aí eu falei, meu pai, e agora? Não, vou fazer o seguinte, vou lá devolver o carro, né? Cheguei pra ele, falei assim, ó tio, eu não vou conseguir te pagar, vou devolver o carro, né? O que eu te disse, você não precisa me devolver. Eu falei, quem disse que eu quero o carro? Falei, meu pai, o negócio tá difícil, né? Quem disse que eu quero o carro? Eu te vendi o carro, mas agora quem que não quer é o dinheiro. Falei, meu pai. E assim fui, né? Fui até com a pessoa, ajeitou o serviço, eu comecei a trabalhar. E aí, comecei a trabalhar e fui pagar uma parcela do carro, né? E aí, rapaz, ajeitava passando uma rua, bem devagar, assim, desatinho nas contas e tal. Só que, certo, né? Só vi uma luz branca, pá, no carro, né? E ele entrou no carro. Eu só entrando se machuquei, né? Na hora, eu fiz o carro do lado, assim, do meu lado tava aberto. Eu fui da cabeça pra fora, mas não chegou mais o carro, porque o espaço ali tava vago, né? Aí saí do carro, né? Falei, meu pai, as coisas já tá difícil. Eu pagando algo que eu não posso, que me aconteceria isso. Eu pagando algo que eu não posso, não tenho coisa de pagar. E agora tem um carro que eu vou perder, meu pai. O que será que é isso? O cara tinha aquele seguro do carro, né? E aí, foi indo e tal, resolvindo lá, entrando no acordo. Aí o cara ia pagar o valor do carro e tal. Tentei ver se ele valorizava um pouco mais o carro, né? Ele falou assim, tirou o tanto e tirou o carro. Aí, tá, né? Aí ele pagou. E eu fui lá e falei assim, rapaz, esse dinheiro aqui dá pra me terminar de pagar a conta. E ainda ficar com o carro, pai. Olha que coisa boa. Na hora eu não entendi, pai. Na hora eu não entendi. Eu falei assim, meu pai, podia pensar, né, comigo. Meu pai, tu não tá comigo. Nossa, tá vendo minha dificuldade, meu pai? Agora eu perdi o carro. Eu falei assim, esperei, meu eterno, né? Pra ver o que ia dar, né? E aí, deu pra pagar o carro e não ia ficar com o carro. E aí, qualquer engate no carro, tem duas ideias. Fábio, depois daquele dia o eterno vai ter me abençoado de uma tal maneira, fábio. Que eu não tenho ficado mais sem serviço. Às vezes que eu me saio de casa lá, o pessoal fala bem assim, Ah, Juliano, mas você vai viajar e tal? E o meu serviço, rapaz, como é que vai ficar? Só você vai me querer ver. Graças ao eterno, o eterno é abençoado, né? Amém. Mas muitas vezes a gente não deixe a prova da nossa vida. É verdade. Por mais difícil que seja, tem um motivo. Tem um motivo. Às vezes aquela prova ali não foi pra me chatear mais, não foi pra me judiar. Foi o livramento. O que diz irmão Paulo foi a válvula de escala. Amém. O jeito que o eterno machucou de me livrar daquela dívida, né? A gente não tinha condição. Isso é um Deus tremendo. E eu digo pros irmãos, vale a pena confiar no eterno. Vale a pena colocar a vida diante do eterno. Às vezes a gente abre os olhos pra ver o benefício do irmão lá na frente. E às vezes fecha os olhos pra ver o benefício que o eterno acabam fazendo na vida da gente. A vida dos irmãos. Pra pensar lá no passado quem era. E hoje quem é. Eu convido os irmãos pra pensar o que era antes e depois pra dar na caminhada do Senhor e o que é. Amém. Não olhar pro irmão o que o benefício pro irmão tem. Mas na sua própria vida. Amém. Eu garanto que cada um de vocês vão achar benefícios feitos pelo Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu agradeço a Ti. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu amo que cada um de vocês. Eu quero agradecer ao Teu no who. Escunda, Senhor. A minha oração. Apenas a voz que aqui posso ligar Os dias de orgulho e a ti eu orarei Anjo dos céus de onde há Ensina, Senhor, a seguir o seu caminho Para que eu possa andar na tua verdade Renova em mim o meu coração Para entender o meu santo homem Vem que você já morre Olha, eu que acompanhei, junto com o pessoal lá A história do Juliano em relação ao carro Vou ser honesto com vocês Se o Eterno não tivesse permitido Ele levar essa pancada nesse carro Que estava pagando até hoje Mas o Eterno teve misericórdia Se compadeceu E a pancada deu para ele quitar o carro E ainda está com o carro trabalhando Deu arremendado E está se virando Então, quer dizer, todas as coisas contribuem Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus E são chamados pelo seu propósito Amém As vezes, Senhor, eu me ponho a pensar Se a cruz que eu carrego Eu vou aguentar as forças, Senhor Me falta, então, te peço, que tu chua Segurei-me as mãos, não posso cair Eu quero vencer Peste roxua Vem me socorrer Não posso cair Eu quero vencer Peste roxua Vem me socorrer E o vento balança Lá e pra cá Não deixe eu cair Quando o vento sobrar E o vento balança Lá e pra cá Não deixe eu cair Quando o vento sobrar Olha, Débora, vem agradecer o Eterno Enquanto as crianças se ajeitam Vem cá Eu gostaria de agradecer rapidinho Que eu gostaria de passar Para o trabalho da Thaís Porque ela tem um desse aqui maravilhoso Para o Senhor Amém Eu vou falar rapidinho Certo É também motivo de grande alegria A presença de todos os irmãos aqui E pra dizer que vocês já passam muita força pra nós E todos nós estamos juntos Nas mesmas lutas Nas mesmas dificuldades Eu sou muito feliz por ter vocês como meus irmãos Eu tenho muita coisa pra falar Mas eu vou nos unir Eu vou nos unir Eu vou nos unir Eu vou nos unir Ela gostaria de falar também Tá bom É brincadeira Eu vou te dar uma grande A paz Amém A comunidade que eu conheço Que eu deixo de novo Eu queria contar aqui Minhas irmãs Que no ano passado Na verdade Desde quando eu tenho esse sonho De ser mãe Sempre tive esse sonho E todos os homens Todos os médicos Clínicas particulares Tudo Falavam pra mim Que não era possível Que o meu útero Não tinha capacidade Eu não tenho É Até eu não me fingi o nome agora De uma vitamina Que sabe Não é Não me esqueci agora o nome É Então não tem essa vitamina Então o meu útero não conseguia É O feto não conseguia O embrel não gerava Né Não de mim Então no ano passado Em junho Eu tava trabalhando Me senti mal Cheguei em casa E tive uma hemorragia O que pra mim seria uma hemorragia Chegando no hospital Me fizeram vários exames Me caminharam pra O hospital de clínica Assim que me tipo Lá fizeram o exame O Beto Eu estava grávida Só que Eu estava perdendo Meu filho No outro dia eu fiquei Foi horrível Eu fiquei a noite toda lá As mulheres Tendo seus filhos Eu não No outro dia Eu fui Fiz o exame E realmente Tinha perdido Tive que passar pela quietagem O que dura 15 minutos Eu levei uma hora Pra fazer Perdi um terço de sangue Um quarto de sangue Emagreci bastante Eu tava com 55 quilos Fui pra 41 42 E foi horrível Porque foi meu sonho Ali se acabou E a médica falou pra mim Olha você não pode engravidar Tira isso da sua cabeça Não pode Meu Deus Passados cinco meses Aí eu já conheci o Robert Do meu esposo E a gente sempre Nas discussões assim Ele falava pra mim Teres, cara Você é a mulher da minha vida Você é a mãe dos meus filhos E eu olhava pra ele E falava Robert Eu não posso te dar filhos Esqueço isso Não dá Não tem como É um sonho que Não dá Não fala nisso Que isso me magoa muito É meu sonho Eu não posso ser mãe Passado um tempo A Lela foi lá No zoológico Me buscar Eu trabalho lá Ela foi me buscar E falou pra mim Olha Therese Deus vai te abençoar Você vai me dar um netinho Não sei Eu a joelho Ela passou a mão na minha barriga Assim, sabe E tipo Eu engoli aquilo Sabe Tal Pra mim Que não era possível Passado um tempo Em dezembro Eu comecei a ter problemas Minhas unhas começaram A quebrar bastante Cabelo cair Comecei a sentir bastante dor No meu útero e tal E procurei ginecologista No posto Na unidade de saúde Chegando lá Fiz o exame Preventivo E o médico E o médico falou Devido A curatagem que você passou Gerou uma bactéria Gerou uma infecção Que tem uma bactéria Então a gente precisa Tratar essa bactéria Eu comecei a tomar os remédios Certinho Só que era muito forte Eu comecei a passar mal Sintomas da gravidez Eu não sabia Eu comecei a fumitar Esse remédio Aí chegou um tempo Falei Não, não começou Mas o negócio Estou me fazendo mal E a dor continuou Prevaleceu O meu ciclo Não veio mais Aí eu procurei Uma clínica particular Fiz um exame Chegando lá O médico falou Olha, você está grávida Está tudo bem com você Eu até cheguei A pensar que era câncer Cheguei a pensar que era câncer E aí Porque era bem parecido Os sintomas Aí falou Você está grávida Eu comecei a chorar Eu tremei muito Fiquei Mas como que eu estou grávida Ele falou Aqui é o saco gestacional Assim que funciona Só que Quando você está com Eu estava com um sangramento Ele falou É uma gestação de alto risco Você tem que cuidar bastante Vá procura um médico urgente No outro dia Já nem quis saber de serviço Nada Fui direto para o hospital Para o fochinho Falei Olha, de alto risco Preciso se tratar Já me encaminhou Para o hospital do trabalhador Eu tive o primeiro Ameaço de aborto No comecinho da gestação Eu comecei a tratar A segunda vez Eu criei em outro nome Eu estava na igreja Com a minha tia E lá começou A sangrar mais forte Eu procurei Fui para o hospital do trabalhador Chegando lá A médica falou Onde que me diga Onde que diz Que você está grávida Aí eu só tinha O papel da foto Da ecografia Falei aqui Daí ela viu Começou a ler E falou Não, mas não tem embrião aqui Está só o saco gestacional Você não está grávida Não diz que você está grávida Olha o tempo que você está Não tem embrião aqui A gente vai ter que fazer uma curetagem novamente Porque você está gerando Só com a seta Então a gente vai te internar Amanhã vamos fazer a sua curetagem Eu falei Não Não vai tirar meu filho Não vai nunca nessa vida Não vai tirar Eu bati o meu pé Saii sangrando Com muita dor Olha Ela foi me buscar Outra vez Foi lá A cena aqui de São José Foi lá No trabalhador Me buscou Saii chorando Com muita dor Falaram Nem remédio Não me deram nada Não me deram nada Só falaram Vai para casa Espera até o outro abrir Então E tchau Se você morrer O problema é seu Você não quer ficar aqui Não Não vou ficar Fui para casa Daí no outro dia Eu procurei a clínica particular Lá me passaram remédios Muitos remédios Muitos A minha gestação toda Foi a base de remédio No terceiro mês Tive três meses de amor Passado Cheguei nos meus sete meses A base de remédio E hospital Remédio hospital Com sete meses Todo mundo falava Taís Tua barriga é muito pequena Taís Nossa Sete meses Nossa Me parece Está de quatro meses Nossa Que estranho E eu Não colgava as minhas Na cabeça Aí eu comecei A ir para o evangélico Para um alto risco Duas vezes por semana Chegando lá Fizeram a hipografia De doper Falaram Primeiro falaram assim Nele Realmente Começou a se reunir Um monte de médicos Um monte de médicos Realmente A barriga dela É bem pequena mesmo Daí eu falei O que está acontecendo? Eles falaram assim Olha Sua filha é muito pequena Deu Até tirei sal Porque eu sou baixinha Mas se você não achei Falei Como vai vir grande? Não Mas realmente Daí o médico Olhou para mim Pensar É muito pequeno Pequeno demais Não tem peso Não está evoluindo Aquilo já Eu comecei a chorar Desesperada Eles falaram Daí nisso Eu descobri Que era a restrição Do crescimento Que é onde a criança Não se empolga Ela não evolui É uma doença muito rara E aquilo Eu falei Mas o que eu vou fazer agora? Eu tomo tanto remédio O que eu vou fazer? Não tem o que fazer Aí Eu sempre coloquei Nas mãos do eterno Mas aí que eu coloquei Ainda mais Porque Só ele Só ele Podia notar Não tinha remédio Não tinha tratamento Não tinha nada Só Deus Só Deus Que podia Aí Passou 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 Ela tentou nascer Várias vezes Quando eu cheguei Com 32 semanas E 5 dias De gestação Eu no hospital Verásco Guéter A irmã da minha sogra Estava lá Nos fins Dos dias dela Ela internada Com câncer Eu fui visitar ela Daí saí Fiquei lá No sargonjo Que fica a estera E a sobrinha da Leila Começou a passar Na minha barriga Ela começou A ficar dura Bem dura Eu falei Nossa que estranho Nisso já fiquei Eslonza E parece que desceu Largo nas minhas costas Aí eu falei Meu Deus do céu Eu comecei a suar Suar Vendo suar Vingava Falei O que que está acontecendo? Ela falou Você vai ganhar Essa criança Falei Não Eu não posso Ganhar agora Pelo amor de Deus E de um em ano Já tinha passado Pelo médio E ela falou Que estava tudo bem Mas eu sabia Que não estava Eu não conseguia andar Direito Aí De lá a gente morreu Para estudar o evangelho Chegando lá Leila Não me deixe mentir Não me deixe mentir Falta Comigo Subimos Lá Para o sétimo andar Chegando lá Começou a reunir Um monte de médico Um monte de médico A minha pressão Foi 18 Por alguma coisa Não sei quanto Meus batimentos Estavam em 190 Estavam me dando Implância Eu já estava Sem cor Sem nada Estava morrendo E minha filha Toda torta Ela tentou se virar Não conseguiu Aí Chegou um monte de médico Me deram injeção Me deram remédio Me deram um monte de coisa E daí eu falando Com a Leva Lá de dentro Falei O Robert está chegando Você vai ter que assistir Para o quarto Eu não estou aguentando mais Eu dilatei tudo Só que eu não pude ter O quarto normal Porque minha filha Estava sentada E também Meus batimentos Não deixavam Eu ia morrer Então Nisso que Eles já foram Me guardando Eles nem me deixaram Levantar Andando Nem cadeira de rodas Nada Eu fui na maca Empurrada E nisso O Robert já chegou E falou O que está acontecendo Com a minha esposa O que está acontecendo Com a minha mulher Olha a cor dela Isso é normal E eu estava tremendo Tremendo Toda roxa Assim já Branca Já estava Os médicos Já não acreditavam Mais Reanimaram Eles reanimaram Até escritou o papel Do meu quarto Eles reanimaram Ela Colocaram Num saco Para não dar Hipotermia Aí colocaram Um monte de tubos Assim Para ela respirar Negócio na veia Para remédio Não tem coisa Nada Sonda Para mamar E nisso Eu fiquei Assim Lá na sala Do pré-cirurgia Pós-operatório Lá Eu ouvia Meu coração Parando Assim Parando Sabe Porque ele fica Naquela maquininha Para ver se está tudo bem Duas horas Fiquei em observação Eu ouvia Meu coração Parando E o Robert também Ele perguntava O que estava acontecendo Ele foi ver a nenê Tirou a foto Daí eu fui para o quarto Chegando lá Não pude ver minha filha Não pude levantar Não pude ir no banheiro Não pude comer Não pude tomar banho Não pude fazer nada Só no outro dia Que eu fui conhecer minha filha Eu vi ela através Uma incubadora Ela era minúscula Muito pequena Na igreja Lembra que eu trouxe ela Que ela tinha 1,985m de peso 34cm Estava na palma da mão E eu não podia pegar ela Não podia beijar ela Não podia fazer nada Mal podia tocar nela Através de milho E ela ficou lá Na hotel Por 12 dias Mas graças a Deus Tanto deu bem Já vai fazer quatro meses Sem ontem Na sexta-feira que veio E E Ela estava aqui Ela realizou meu sonho E ela exaltada Falava que ela ia ter Um monte de deficiência Ia ter síndrome tística Comidaquilo Não ia ter perna Não ia ter isso Ia ser deformada Várias coisas falavam Mas ela é perfeita Inteligente Exaltada? Vamos lá